Oi gente, o vídeo hoje, como eu havia prometido, vai ser o remake de como usar o IbisPaint completo para 2024. Esse é um vídeo atualizado, porque se vocês acompanham o canal há muito tempo, vocês já sabem que tem um vídeo lá embaixo, lá nos primeiros vídeos, que é um tutorial do IbisPaint. Eu percebi que ele está tendo muitas visualizações, tipo, ele antes estava com 150 e agora está com 300, então eu resolvi fazer um tutorial melhor, né, porque o alvo daquele não é bom, a imagem também não, é ruim. Então vamos lá. Temos aqui a tela inicial do IbisPaint, e vocês estão vendo aqui alguns spoilerzinhos. E aqui nós temos a nossa telinha, nela nós podemos mudar o tamanho para o nosso projeto, aqui nós temos alguns projetos prontos, e aqui embaixo também nós temos o negócio de animação, que libera com recursos grandes, né, as quadrilhares melhores. Vamos abrir o projeto pronto, aqui, essa tela. Indo aqui nessa fotinha aqui no canto, a gente aqui tem vários materiais prontos que você pode usar, como para fazer três, sim, para usar como enfeite e etc. Algumas coisas são pagas. Se você tiver o primo, você tem elas liberadas, mas se não tiver, tudo bem, dá para usar muita coisa grátis aqui. Aqui nós temos a seção de réguas, e tem várias réguas, muitas réguas interessantes mesmo, que você decide para que propósito você vai usar, cada uma delas. Aqui na parte de baixo também nós temos essa outra régua de simetria, que é interessante. Essa aqui também, que eu acho muito bonitinha. Se você quiser fazer coisas detalhadas, tipo, uma flor bem assimétrica e bem bonita. Temos todos os tipos de réguas aqui. Tem essa aqui também, é que ela é tipo uma régua de perspectiva. Ela é boa se você quiser fazer, digamos, um chão, ou algo assim, parecido. Eu não uso ela, mas vou tentar usar mais essa régua. E essa daqui também. Essa aqui é bem complexa, ela é de pontos de fuga, né? É, para quem desenhar os cenários, deve ser ótimo para usar. Eu nunca treinei bem ela, mas eu tenho que pesquisar um pouco mais sobre ela, porque ela me parece muito útil. Não esquece de deixar o like e o comentário. Aqui nós temos o estabilizador, e normalmente ele vem desligado. Mas eu gosto de deixar ele no máximo. E você percebe que o traço fica melhor. Até se você ligar, o desvanecer também fica melhor. Aqui nós temos algumas formas, que eu acho bom usar com o pincel de quinta macia. São prontos, né? Você só vai lá e coloca. Esses aqui de pontilhado também. Esse aqui é o pontilhado que dá uma curva. E esse aqui é o pontilhado que ele vai reto. É muito útil, se você estiver fazendo uma coisa que é mais rápida. Aqui nós temos uns atalhozinhos. Tipo, eliminar camada, cortar, copiar e colar. Só atalhos. Você pode fazer essas coisas aqui todas em qualquer outro... Nas ferramentas que eu vou mostrar depois. Aqui nós temos a nossa janela de referência. Ela é muito boa. No caso, se você quiser exportar uma referência. Tipo, usar as cores de tal referência ou a paleta de cores específica. Ela é muito útil. Nós temos aqui também a grelha. Por exemplo, a gente dá a ajustação dela. Se você quiser fazer as coisas seguindo a grelha, né? Pra não ficar torto. É muito bom. Nós temos também aqui o manuscrito de mangá. Que é específico pra quem desenha mangá. Que ele é muito útil, sim. Inclusive, quando eu fazer quadrinhos, eu vou usar bastante. Aqui nós também podemos mudar o nosso traço. Se você quiser o traço mais pixelado, ele vai ficar assim. Mas quando você liga e suavizar, ele fica mais suave. Agora aqui na parte de camadas. Nós temos a nossa camada. Aqui nós deixamos ela invisível. Aqui nós diminuímos a possibilidade. Aqui nós temos a opção de fundo, né? Se podemos tirar o fundo ou colocar desse outro jeito. Aqui também nós podemos escolher o fundo, né? Como se fosse um efeito. Aqui nós aumentamos e diminuímos. Podemos girar. Colocar no negativo. Eliminar a camada toda. Juntar. Apagar. Tem muitas opções aqui. Podemos clonar. Aqui também. Uma camada de ajuste. Eu não uso muito ela. Porque eu prefiro fazer isso. E seguir em outra sequência. Aqui nós temos o... Fazer pastas. Eu não uso as pastas. Porque eu não tenho costume. Mas pra quem tem costume é muito útil de usar. Aqui nós também podemos... Adicionar a partir da tela. Por exemplo, nós temos dois desenhos. Mas nós queremos fazer um camado em que eles dois apareçam. Você deixa as duas camadas do desenho visível. E depois... Coloca... Adicionar a partir da tela. E agora nós temos um camado onde os dois estão juntos. Sem ter que necessariamente juntá-la aos originais. E é muito útil. Aqui nós também podemos inverter. E se eu não estiver enganada. Tem um lado. Esse lado daqui. Se ele inverter. Ele só inverte a camada em si. Mas no outro lado. Onde tem a câmera. A gente inverte todos os desenhos. Independente de qual camada ele esteja. E é muito útil. Pra quando você estiver fazendo um esboço com várias camadas. Você fica girando. Pra ver se tem alguma coisa errada. E na camerazinha por si só. Você vai clicar nela. E vai exportar um desenho da galeria. Nós estamos também cortando. Que se você quiser fazer alguns detalhes. Assim como o Alphalock. Que também é muito bom pra usar. Se você quiser colorir. Eu só o traço. E aqui nós temos essa. Aba de camadas. Que você pode colocar uma camada de. É... Adicionar. E vários efeitos. Que quando você estiver desenhando. Fazendo suas artes. Você vai sim usar alguma dessas. Eu tenho certeza. Eu uso bastante. E dá um up no seu desenho. Colocar um brilho. Ou uma cor mais escura. Não esquece de deixar o like e comentário. Aqui nas cores é básico. Você tem algum negocinho de coisa a mais. E aqui nos pincéis. Eu tenho o Spant Premium. Mas normalmente. Alguns pincéis aqui. Eles tenham cadeado. Mas como eu estou com o Ibis Paint pago. Eles estão liberados. Aqui nessa aba de personalizado. A gente importa os QR Codes. Que se você pesquisar no Pinterest. Por exemplo. QR Code de Ibis Paint. Vai aparecer vários tipos de pincéis. E você vai. Clicando nos três pontinhos. Na parte aqui. E você importa o pincel. Para você ler que o Ibis Paint reconheceu o QR Code. Porque às vezes tem gente que coloca. Sei lá. O QR Code do. De outro aplicativo. Dizendo que é o Ibis Paint. E não funciona. Eu gosto desse aqui. Eu uso bastante. Às vezes. Aqui nós temos. Nessa primeira ferramenta. A gente. Meio que move. A camada. Que tiver. Aqui nessa varinha. A gente. Iam. Tipo. Uma ferramenta de seleção. Que eu tenho um vídeo. Também. Sobre ferramentas de seleção. Se vocês quiserem. Eu. Todos os vídeos. Que eu fiz. Sobre camadas. Ferramentas. Eu posso. Fazer. Regravar eles. No caso. Para vocês. Se muita gente pedir. O que eu faço. Aqui nós temos. Os filtros. Que talvez. São ótimos. Eu sempre uso. Principalmente. Os de borró. E. Os de cor. Também. Tem. O tutorial de filtros. Aqui nós temos. O borracho. Que é que também. Tem várias opções. Nós temos aqui. O borró. Que ele. E o desfoc. Que ele. Meio que dá. Mesclado. E desfocando. Aqui nós temos. Essa ferramentazinha. Que ele. Tem várias opções. É muito mais interessante. Que a outra. E eu sugiro. Você. Dê uma olhadinha. Cuidado. Em cada uma delas. Podem ser bastante úteis. Dependendo do tipo de desenho. Que você estiver fazendo. O bode de tinta. Que por si só. É um balde de tinta. Mas ele também. Tem configurações. A ferramenta de texto. Eu adoro. A ferramenta de texto. Tem vários textos. Aqui. Que eu tenho salvos. A maioria dos textos. Que eu uso. São textos. Graças. Que. Qualquer um pode usar. No ebspint. Eu não recordo. Se eu tenho algum texto. Aqui pago. Porque. Eu nunca usei. Nenhum pago. Então. Eu não sei dizer. Mas todos. Os que eu tenho salvo. Aqui. São textos. Que qualquer um pode usar. Tem tudo. Ibspint. E tem muitas opções. Aqui na letra. Aí. Nós também temos. A moldura. Que. É. Praticamente. Para fazer. Mangá. Os quadrinhos. Aqui nós temos. O conta gotas. Que ele já vem normal. Não precisa disso. Não esquece. De deixar o like. E comentário. Essa tela aqui. Que é. Um menu. Que você pode. Alterar o tamanho. Da sua tela. Você pode cortar a sua tela. Rodar a sua tela. E tal. Por exemplo. A gente pode cortar. E pronto. Cortou. Você pode voltar. Também. Se não tiver gostado. E é muito interessante. Você pode mudar as proporções. Ou diminuir as proporções. Do desenho. Muito interessante. Praticamente. Foi isso. O tutorial. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que ele tenha sido esclarecedor. Bom. Eu não sei se eu falei. Coisas novas. Diferente do primeiro. Mas com certeza. A imagem e o áudio. Estão sim melhores. Já que o primeiro vídeo. Lá embaixo. Não tá boa. Vocês podem ver. Podem até comentar. Dizer lá. Se não. Ah. Me durou muito. Porque eu pedalei sim. Muito. Se comparar aos vídeos antigos. O áudio tá muito melhor. Então gente. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E nos vemos na próxima. Tchau. 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 O que é isso?